E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, e bom, hoje vamos trazer um joguinho chamado Outer Tale, que saiu bem do nada, e eu fiquei muito curioso, se eu fosse resumir, é basicamente um Undertale do espaço, espero que vocês curtam, porque eu não faço ideia do que vai acontecer, eu sei que essa fangame aqui é gigantesca, tá, e saiu do nada, é, acho que tem umas 7 horas de duração, mas eu só devo jogar aqui as partes, a parte relacionada às ruínas, né? Lembrando também que não vai ser uma gameplay 100%, mostrando tudo bonitinho, com a melhor tradução possível do mundo, então é pra você curtir, pegar a ideia no geral do fangame, o link vai estar na descrição pra vocês jogarem, ok, como sempre, é isso, porque sempre vai faltar alguma coisa pra fazer isso, parece legal, parece promissor, o visual provavelmente vai me atrair bastante, porque eu sou, eu gosto muito do espaço e tal, é um negócio que eu quero trabalhar, então acho que vai ser a minha cara isso aqui, hein? Achando que eu vou curtir, hein? Será que vai entrar no meu top fangames favoritos? Não sei, né? Vamos de jokers, né? Não vi nada sobre isso aqui, tá? Vai ser uma surpresa pra mim, ok, legal, não tem como correr, infelizmente, é bem Undertalezão, não tem outras línguas, só tem inglês, quem sabe no futuro, né, tem outras línguas, e como eu já havia dito uma outra vez, eu sou o brilha, brilha estrelinha, basicamente, é, eu fico surpreso também com como que cresceram os projetos no geral relacionados ao Undertale, o Deltarune, cara, isso aqui tá muito além, entendeu? A gente era um bagulho bem simplesão, assim, feito por três pessoas, mas agora eu não formo equipes e faço um bagulho completo com um visual lindo, que nem esse aqui, também eu não devo ficar lendo todos os diálogos, né, porque algumas repetem, alguns não vão interessar todo mundo, eu ainda tô tentando procurar o meio termo, porque se eu leio tudo, as pessoas se incomodam, se eu não leio nada, as pessoas se incomodam, então, eu realmente não sei, chegou no ponto que eu não sei, não sei se eu faço só uma reviewzona geral do fangame, eu não sei. Que maneiro, é um formato de estrela. Meu Deus, ele vai diminuindo, ok, isso foi muito maneiro. E o nosso LV tá zero, não é nenhum, né? O visual é bonito, gostei. Vamos lá, cara, teca das ruínas, vambora. Vamos salvar aqui, essa terra de indústria, na sua frente, existente de determinação. Ok, isso que eu tô achando estranho é o LV ser zero, né, mas tudo bem. Tá, ela vai me mostrar aí como é que funcionam os puzzles, vambora. Ah, e também legal, não sei se dá pra vocês perceberem no vídeo, pelo menos pra vocês colocarem em qualidade mais alta, mas o fundo dos diálogos ali, da Toriel e dos personagens, é um fundo meio estrelado, muito legal. Tá, esse é um pouco diferente. Quer se eu vou correr? Ah, tá, precisa de assistência. Sabe aquelas corridas que o cara corre e vai ter que ficar pulando aqueles obstáculos e eventualmente alguém pula e cai naquele bagulho de água? Então, sabe que era isso? Seria bem engraçado, né? Uma animação de Frisk pulando essas coisas. Tá, agora a gente vai ter que lutar contra o monstro, como sempre. Não, também é um fantasma, também. Tá, a ideia de monstros e humanos ainda é a mesma, só que a única coisa é que ele se localiza no espaço, né? Que ele destruiu um planeta ali e tudo mais. Tá, Toriel, o que você quer que eu resol... Ai, meu Deus. Primeiro, é o Frogt aí. Tá, ele tá com o visual bonitinho, ele tá um visual bem parecido com o do Undertale Yellow, né? Acho que a Toriel vai aparecer, né? Vai aparecer, ó. Gostei do visual. Tá, não tá funcionando direito. Tá, eu quero que ela resolvi. Deixa eu resolvi, mulher. Aqui, ela deixou finalmente fazer um puzzle. Quero ver quando ela vai deixar a gente sozinho aqui. Saiu um zig-zag, é isso? Ok, era isso. Se bem que o Nandertal é tudo reto, né? Pelo menos aqui é diferente, né? É, muitos... Como sempre, os diálogos são bem parecidos, né? Com os do Undertale, que não necessariamente é um problema, né? Porque é um fangame do jogo. E é pra ser um paralelo, né? Vou salvar aqui. O Spirits do Frogt no Moondam é o mesmo, né? Tudo bem. Tá, ele tá falando aqui as minhas dicas de sempre. Vamos lá, vamos ver quem a gente vai encontrar. Olha só o design do... Ai, eu estou mudando o nome também. É Gelatine e Silente. Tá, primeiro eu tenho que acabar com aquele dele no fundo. Vamos ver se mudou, né? Os ataques. Os ataques são bonitinhos. São... Enfeite meu, dois quantas coisas na tela. Beleza. Vamos lá, dança. Mano, ele é um dos monstros mais adoráveis que tem em todo... Em todo Undertale, né? Porque você flerta muito pra um... Se você flertar diferentes monstros... Você virar um coração pra estudar os nomes deles. Ok. Ok. Ok, mensagem da... Da Alphys, provavelmente, né? Opa, um puzzle aqui. Morri? Ah, não. Pensou que eu tinha morrido por pisar errado. Tá, aqui. Aqui. Ô, desgraça. Apertando errado aqui. Estou me sentindo muito idiota, cara. Aqui. E aqui. Meu Deus, que animal que eu sou. Como que errei isso? 15 vezes, cara. Eu não sei pra qual lado eu vou. Provavelmente eu vou lá na esquerda primeiro. Que ali, aparentemente, é caminho, né? Porque tá com um diálogo datorial. É... Vamos ver o que que tem aqui. Ah, eu posso pegar aqui. Tá, isso aqui é uma máquina de venda. Mas eu não sei se eu tô gastando dinheiro. Ah, tá, tá. Tem um limite de quantos itens eu posso pegar aqui. Tá, isso é bom. Tem porta aqui. Tá trancada. Ah, tá. Talvez eu tenha que pegar a chave. Beleza. Se aparecer inimigo repetido, eu vou... Eu vou fugir da batalha, tá, gente? Como sempre. Pra gente não ficar tendo que lutar contra o mesmo bicho... Três, cinco vezes. Que às vezes é chato tanto pra mim, né? Ter que ficar lutando com o mesmo monstro 15 vezes. Era só pra... Pra elogiar ele, cara. Mano, esses ataques tão com muita coisa na tela. Esses ataques são bonitos. Tentei ali, mas... Não entendi, não entendi. Tô curioso pra ver quais... As próximas coisas. Tá, isso aqui é? Tá ficando parado? Agora eu passo. Ah, entendi. Interessante. Essa é uma maneira que eu digo que é muito maneira de utilizar o... A mecânica do anda e para, né? Que eu não gosto quando o fangame fica abusando dessa mecânica 15 milhões de vezes. E perde a graça, né? Certeza que é uma bela vista. Não imagino que seja. Deve ser bonito ver o espaço. Ou não, né? Aquelas imagens que a gente vê tem umas colorações meio artificiais, né? Então... Para quem faz speedrun é o que é o Dali, hein? Ah, tá. Ele tá há muito tempo sem falar com alguém. Deixa eu comprar esse aqui dele. É um livro? É um caderno, quer dizer? Opa! Tem uso, sim. Tá mostrando coisas do Deltarune. Ah, legal, legal, legal. Gostei. Não é determinação, é determinação. É, hein? É, hein? Ah, o rato não faz squeaky. Ele faz... Ah, entendeu? Ah, nossa, o Block. A nossa, o Block ali no caminho. Eita. Oi, tudo bom? É, o que me deixa em dúvida, por exemplo. Se ele tá aparecendo aqui, quem vai aparecer lá na frente o que for equivalente ao... A Snowden, a Waterfall, né? Ele tá falando que o... Que o Aaron ali tá enganando ele. O que é isso aqui? Ih, ó. Tá, cura 20. Talvez eu não devesse ter tirado isso aqui, porque talvez ele... Ele me deixasse fugir, né? Em 100% das vezes. Tá, provavelmente me dá 3 de defesa ali, né? O que é isso aqui? Olha, é outro? Ah! Tá, eu tô achando que a gente vai fazer tipo uma coleção disso aqui. Legal. Vai ter mostrando várias coisas do Delta Rune. Ah, eu achei legal. Achei criativo. Adorável. Legal, legal, legal. Ah, tô comendo, né? Ah, eu deveria ter guardado. Que vacilo. Ih, Nasta Block. Ele fez o somzinho, que legal. Tô lá. Cara, pelo que eu gostei do visual do Nasta Block, essa transição aí entre... Tipo, parece que os personagens deles são feitos meio que de estrela, não sei. De poeira de estrela. Seria bem legal. Seria uma justificativa bem legal pra composição deles. Tipo, ao invés de ser magia, não sei o que, ser tipo feito de estrela. Tá, eu tô fazendo também a rota pacifista aqui, né? Seria legal fazer o genocida. Acho que qual é a minha primeira vez jogando, né? Vamos jogar na moralzinha, né? Porque as pessoas também ficarão revoltadas se fizessem o genocida de primeira. Tá, se eu bater nos monstros, eles vão ficar azul. Isso é interessante, diferente. Ou seja, eu já flertei, né? Ela tinha dito sobre pegar três corações, né? Eu não sei o que vai acontecer. Isso é tipo, como se fosse o final pacifista com todos os... Os nomes em amarelo, né? Que nem no Undertale, né? O que você, moço? O seu nome é Silêncio? É um ninja... Ninja do espaço. É que o espaço já é silencioso, né, moço? Então é meio desnecessário, né? Tá, ali não tem música, então ali é o caminho certo. Ah, ele tá falando que a Toriel tinha compras. É... O que é isso? Com licença? Isso aqui é o Little Dipper. Deixa eu ver o que é isso aqui, ó. É uma chave de mecânico velha. Status. É da 3 de ataque. O mundo não está junto por associação, é isso? Existia puramente... Devido a nossa própria beleza, é isso? Tem algo especial nisso. Ok. Me diga. Isso não atiça a sua curiosidade? É, ok. É bonitinho o fundo ali, piscando e tal. Só que a imagem é meio real, né? Eu julgo é meio pixel art, então ficou meio estranho. Acho que se eu tivesse transformado essa imagem do fundo em pixel art, dá pra fazer isso no Photoshop. Eu não fiz nada. Eu só tô parado aqui. Você consegue ouvir o som das estrelas? De alguma forma você tá ouvindo, legal, né? Tá, eu acho que eu descobri um segredinho aqui, pequenininho. Mas enfim, dá pra você fazer isso no Photoshop aí. Eu acho que encaixaria mais com o visual, né? Porque fica meio destoante, né? Que até a galáxia mesmo que aparece no Undertale, quando a gente tá dormindo lá, quando a gente tá bloco, é em pixel art, né? Foi legal, foi legal. Quero ver o que se muda ali, né? Se fizer o genocida. Tá, provavelmente a gente tá chegando na casa da Toriel, né? Dá pra fazer a torta, como sempre, né? Com licença. Deixa eu salvar aqui, deixa eu ver o que tem aqui do lado. O que que tem aqui? Ah, não vai deixar eu sair, tá. Porque como não tem entrada aqui, né? Então vai ser ali mesmo, beleza. Sabe que isso aqui era uma alavanca? Olha o fogo azul. Essa casa azul também ficou bonitinha. Ok, muito legal. Porque no Undertale, eu falo aqui no diálogo dessa lareira, que o fogo, ele não é muito quente. E aí, porque ele é feito com a magia da Toriel, né? E aí, nesse jogo aqui, ele deixou a gente entrar lá, né? Pra sentir o calor, a gente se sente aquecido e tal. Aí até tem um bagulho do It's Fine. É o meme daquele do cachorrinho da casa pegando fogo. Tá vendo? This is fine. Pelo menos esse é até onde eu lembro, né? É o meme do cachorro lá. Aí eu tenho que mover pra sair dali. Legal, gostei desse detalhe. Muito legal. A gente colocou uns detalhezinhos bem... Bem maneiros aqui nesse jogo, cara. Eu gostei, né? A ideia desse jogo é muito legal. Opa! Mar de chocolate eu quero. Vambora, vamos ver se a Toriel vai me dar uma torta, se... Se eu consigo dormir. Vá lá, Toriel. Muito maneiro. Legal, legal. A mimir? Ah, eu tô levando muito item. É verdade... Realmente, esse... Super não sei o que... Ocupa espaço, né? Isso é um problema. Tô pior aqui. Ah, eu já ocupei minha vida 30 de 20 ainda, hein? Vamos conversar com a Toriel pra gente sair daqui. Como assim? Tocar uma das minhas músicas? Ah, tá. Ela tava falando que eu ganhei um telefone pra saber que ela tava falando comigo, sabe? Ah, o Napster Block e outros queiram tocar música. É, eles te convidaram especificamente pra tocar no estágio deles. Sim, por que não? Mais tarde. Ah, naquele lugar que a gente tinha ido. Que legal, ok. Isso é legal. Eu tô muito curioso pra ver que música vai ser essa. Pô, essa pedrada segura. Segura. Pesadíssimo. Oh, Beltz. Vamos lá. Breakdown! Tô gostando que os monstros também se mexem, né? Como se eles estivessem dançando. Legal, legal. Gostei, gostei. É, isso foi algo. Sim, algo. Espero não ter deixado vocês com tédio, desculpa. Não, espera, na verdade, eu acho que ele não pode te ouvir. Ele nunca ouve. Porque isso foi legal. Gostei. Tecnicamente, de qualquer forma, eu viria pra cá de volta, né? Eita, eu vou comprar uma carne aqui por 40. E o que eu lhe dei? Diferente por 10. Dá vontade de comprar tudo, mas eu não tenho nem espaço, né? Nem dinheiro também, né? Deve estar sentado aqui. É, tá. Vamos lá, eu quero lutar com você. Sim, eu quero sair. Me deixa sair! Me deixa sair, mulher! Tá, o mesmo papo. Como será o portão? Vamos lá. Vamos ver se é só da Sperry, né? Três pontinhos. Ah, o ataque é maneiro, hein? Tipo como se fosse uma chuva de meteoro. Legal, legal. Tá, é só da Sperry mesmo. Ok, os ataques são legais, criativos. Tô gostando. 80, 80, sabe o que é o melhor pra vocês? Beleza. Ah, tá. Entendi. Ok, legal, legal. Eu gosto que os ataques ao invés de serem em círculos são estrelas. Isso é muito maneiro, tá? Genuinamente, acho muito interessante. Ok, esse ataque é confuso, desviar. Demoraria muito ficar tomando dano aqui de propósito pra ver se ela... O que ela vai fazer, né? Se ela não vai me atacar mais. De qualquer forma, sempre na luta dela vai ter esse momento, né? Quem sabe eu faça a rota genocida desse fangame aqui ou traga ele completo e tudo mais. Não sei. Depende, né? Se vocês curtirem e tudo mais. É, parece promissor isso aqui. Eu jogaria mais. Como são sete horas de gameplay. É difícil de zerar isso em uma jogatina só, né? Ah, tá. Finalmente. E vocês ouviram que também fez um somzinho interessante? Talvez seja que também tenha alguma marca de... De, tipo, um gatilho que mostra que eu tô fazendo pacifista, por exemplo, né? A espécie dela chorando. Até dando um abraço ali. Olha, bonitinho. Aqui, ela falou a mesma coisa do... E mesmo assim vai ter gente no comentário falando... Olha, um tonelzinho. Sempre tem alguém que também posta um comentário. Alguém pergunta isso mesmo? Mano, tem. Só que chega num ponto que eu não sei se é de meme ou se é real, entendeu? É difícil. Mesma fala. Vamos sair. Nossa, você ligou nesse base? Olha que bonito, né, cara? É isso, né? Vou dar uma salvadinha. Ok, Sans. É bonito isso aqui, hein? Ver a esfera celeste ali de fundo também é bonitinho. Oh, mano. Oi, Sans. É bonitinho o visual dele também. Que porra foi esse, cara? Rápido, entra ali. Tá. O Giro Inverter. Que isso, cara? Vai me acampou, cara. Calma lá, calma lá. Tá, o Papyrus e o Sans, eles têm o mesmo humor. Ok. Precisava que ia mudar a personalidade do Papyrus. É uma situação grave, né? Eu tenho um trabalho estelado pra dizer agora, hein? Ok, pode descer. Vambora. Tá, eu acho que eu vou Snowden aqui, né? Porque eu sei que vocês gostam do Sandro do Papyrus. Vocês vão ficar curiosos, né? Ah, tem um baú aqui. Nossa, o baú. Difícil de enxergar. Tá, eu vou guardar um monte de coisa aqui. Acho que eu vou pegar isso aqui. Porque talvez eu tenha que jogar pros cachorros, né? Tá, eu tô sem gold também. Vamos ver os no Grave. Nossa, o Jerry, cara. Gostei do... Usou o do Astro Surf. Nossa. Ok. Tá criativo, foi bem legal. Aí eu tomei legal, né? Eu acho que é isso. Vou tentar criar mais uma vez e ver o que acontece. Só o turno que tá levemente longo, mas eu acho que é só impressão minha. Desculpa, cara. Eu sei que seu chapéu é incrível. Inclusive, esse... Seu chapéu parece digitalizado atrás dele. Que tá com um efeito maneiríssimo. É... Jerry, com licença. Basicamente, eu não vou perder o meu tempo com o Jerry, né, gente? Eu posso ser visto isso milhões de vezes, mas ainda é maravilhoso. Sans, oh meu Deus. Isso é um humano? Tá, desculpa, eu vou parar. É... Não. Simplesmente um humano. É... Um holograma em formato de humano. Oh. Espere. Você tá mentindo? Hihihi. Bem. Isso tá indo bem. Não se preocupe. Eu vou ficar de olho nele por você. Obrigado, Sans. Também é legal ali no fundo, tá vendo? Essas árvores que ficam... Tem uma animação quando eu passo. Legal, legal. Simples, bobo, mas bacana. Até o momento aqui eu recomendo bastante esse fangame aqui. Acho que eu diria que é um dos... Um fangame assim bonitinho, bem feitinho, que vale a pena. Tá, eu vou testar. Vai funcionar. Funciona. Tá. Uma chave de fenda apareceu do nada. Que dia. Ok. Então ali deve ser o caminho. Deixa eu tentar ir aqui embaixo. O 98 é o robôzinho não utilizado na versão final do Undertale. Queria ver a galáxia. Eu não posso me mover. Por favor. Pega esse meu chip de computador e vai parar bem longe. Ok. Não é CCN. Ok. Vamos seguir nosso... Nosso caminho. Gostante cuidado pra não comer o... O chip. Não sabe só o que isso significa. Comer o chip, mas tudo bem. Tá, eu tenho que vir aqui pra outro lado. Mas como que eu vou passar, filho? Ok. Ele só desativou. Como assim? Olha, é um joguinho que tem. Ok. Isso é legal. Gostei. Maneiro. Bacana. Só que ele não voa na Diagonal. Tá aqui. E... E... E quando que você termina? Então eu tenho um limite. Ah! Tá. Eu que saio, tipo, aperto o X. Deixa eu dar mal pra primeira tentativa. Tá, provavelmente deve ter como bater o Sans ali, tipo, se jogar bastante. Não sei. Deve ter algum... Algum diálogo, né? I see Dream. Que maneiro. Obrigado. Cura 15. Do nada apareceu cachorro aqui, cara. What the fuck? Hã? Canis Minor. Que maneiro. Isso é o nome de uma constelação. Ok. Maneiro. Com licença. Meu Deus, o pescoço. Foi meio do nada ele aparecendo ali, cara. É um prato de espaguete desafiando uma gireja da física. É muito bom. Ah, é um tablet. Ok. Meu Deus. Procura a diferença. Se vocês olharem isso, parece que a imagem tá se mexendo, mas não. Ela tá parada. Isso é uma imagem famosa de ilusão diórdica, cara. Meu Deus, que justiça, cara. Mas é genial ao mesmo tempo. Um par de cachorros andando por aí. Tendo com eles. Logo em breve eu vou encontrar com eles, meu. Provavelmente nessa próxima sala aqui. Tipo assim. Que é esse cheiro. Ó, que bonito o visual deles, cara. Que maneiro. Gostei. Adoráveis. Nós adoramos brincar de pega. É muito divertido. Pô, eu quero ver pelo menos um ataque deles aqui, né. Deveria ter usado depois, né. Aqui. Aqui e aqui. Tá, legal. Bacana, bacana. Posso legal. Esse aqui vai ser o mais difícil, hein. Ou não, né. Tá aí, esse lado, outro lado. Provavelmente tem um botão ali pra passar direto, mas não vou passar direto, não. Aqui. 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 Bacana, gostei. Ele tá falando um... É como se fosse o bagulho do piso, só que com números. Meu amigo. Olha só. Eu soltei um orquipístico. Agora não, senso. Impressionante. Algum vendedor aí, argumentando de fundo, tinha cheio de determinação. E outra coisa curiosa também, que eu tô level 1, né. Eu não matei ninguém. A gente só tava level 0. Então pode fazer também parte da... Do bagulho da rota genocida, né. Que eu falei. Por isso que a gente começou com 0. Ok. Esse monstro é completamente novo. É, tô aqui. Não sei. Vai tirar essas partes de mim. Meu Deus. Como que eu vou adivinhar? Tá trívia? Mas o visual é bonitinho dele. Gostei do visual. Se eu der agora. Ok. Funcionou. Tá, nada demais. Beleza. Meu Deus. Isso aqui é um puzzle também? Meu Deus. Como que eu vou... Como que eu vou lembrar disso? Eu tava em dúvida se era isso mesmo. Beleza. Eu não tinha certeza se era pra pular. Fiquei com medo de... Pular demais. Aqui. 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 Acho que é isso. Foi. Provavelmente se eu apertasse, tipo, Esse poste aqui. Não. Eu acho que teria que descobrir Na raça de qualquer forma. Ou será que é nesse poste aqui? Eu também não. Oh. Tá. O Snowdrink tá ali. Três monstras. É complicado, hein. Meu Deus. Quanta coisa. Tentar interagir ali com o Snow... Quanta coisa. Ok. Cara, não lembro como é que passou o Snow... O Snowdrink, cara. Ah, então... Cara, eu sou o cara muito óbvio, cara. Como você não sabe? Oi, mano... Sempre tem o... O chatão no comentário. Sempre tem, cara. Eu sei que vai ter o cara comentando aí. Talvez ele comentou e apagou o comentário, mano. Porque ele viu justamente que eu vim zoar ele. Tá. Eu precisava salvar. Caminha pra cá, hein. É. Tá. Então eu vou ir pra cima. Tem outro boneco também aqui. Ah, esse aí também é um... O Canis Major também é o nome de uma constelação. É o Cão Maior. Enfim. Literalmente o nome. Ele não abriu meu rosto nada? Tá bom. Provavelmente ele deve ser o fim de Snowdrink, né? Ah, esse puzzle não faz o menor sentido. Ah, eu acho que é... Ah, tá. Eu acho que tá relacionado àquele puzzle do... Que o Papyrus tinha falado ali anteriormente. Ah, mas eu não vou conseguir fazer aquilo dele. Muito complicado. Pô, mano. Claro que tem que ter o anão ainda ali. Tem uma lâmina. Tem um fogo azul. Bem, isso é legal que agora a gente vai chegar em Snowdrink. A gente vai lutar contra o Papyrus. Aí depois a gente finaliza o vídeo. Beleza. A cidade é bonita. É o que o visual dessa loja e dela já é bem bonitinho. Então... Warglu eu já tenho. Alí tem de defesa. Comida. Legal. Ela não aceita nada. Como sempre. As histórias também são a mesma coisa. Aqui ele vai falar sobre... Na verdade vai ser sobre tecnologia, né? Nessa parte aqui. Porque é a única parte diferente. Ok, bacana. Aqui a casa... Nossa, tem um bagulho ali no fundo. Parece mais um planeta. Não sei. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro. Tenho. Tá, vou fazer então. Não sei nem como eu tenho tanto dinheiro. Acho que foram os cachorros. Eu quero ver se eu vai ter os bichos roncando lá. É, isso é um não. Só tem um quarto nesse lugar aqui. É isso mesmo? Polícia. Ah, o que que é isso? Meu Deus. O Monster Kid. Que design é esse do Monster Kid, cara? O que seria isso aqui? Esses dois monstros? Deixa eu correr atrás aqui do Monster Kid que ele saiu correndo. Eu acho que aqui é o caminho, né? Que eu derruí. Olha o Monster Kid aqui. Ok. Legal. Deve falar da Lore, né? Dos monstros aqui. Ah, aqui é a loja do Vista Block. Ahn? Loja do Vista Block, mas... Ok. Santuário. Deixa eu levar um lugar. Ah, será que essa aqui é a chave que tem lá nas ruínas? Mas como que eu vou usar a chave lá nas ruínas se não... Ah, será que é só quando eu zerar o jogo? Faz sentido. Tá bacana. Mas deixa eu lutar contra o Papyrus. Eu deixei aqui pra vocês explorarem com calma e tal. Mas eu gostei do fangame, assim. No geral, acho que deu muito bem feitinho. Apesar dele ter muita coisa, entre aspas, reciclada. Não vejo isso como necessariamente um grande problema, tá? Olha, tem como ver o telescópio. Tira. Legal. Ok, isso é muito legal. Isso é muito maneiro. É legal também que dá pra usar a imagem de telescópio nesse. Nossa, mas isso aqui é... Meu Deus. Eu acho que isso aqui é um aglomerado. Não dá pra ver. Tá muito fechadinho. Ou pode ser também uma... Manibulado. Mas eu acho que é um aglomerado de estrelas. Eu acho que é um aglomerado aberto. Enfim. Papo de astrônomo. Vamos ter que ir. Ah, eles viram uma supernova. Que legal. Aqui, toma isso. Tá, talvez quando eu for olhar um outro telescópio... Eu conseguir ver essa supernova aí. É uma explosão de uma estrela, tá? Ok, Monster Kid. Cadê o... Esse bicho aqui é muito estranho. Ele não tem... Ele tem zero cara de Undertale. Deixa eu salvar aquele diálogo ali do Monster Kid, né? Pra... Vai que eu rejogo. Eu vou jogar e explorei essa cidade aqui bonitinha, né? Se eu for jogar de novo. Ah, agora deu pra ver ele caindo de cara. Ah, tá. Eu tava só que eu nem ia ter luta. Eu tava meio confuso ali. Olha lá. Manda aí o seu ataque. Maravilhoso. Fala rápido aquele... Aquele esqueleto aí. Tá, a gente só tem que deixar os... Os turnos passarem. Quero ver o quanto que vai mudar do... Da luta dele padrão, né? A luta do Papaius é bem facinha no Undertale. O único negócio é que ela é muito longa, né? Ok. Tá, os ataques estão diferentinhos. Bacaninha. Então, ó. Tá. Tô curtindo esses... Ataquezinhos aqui. Papaius, manda o seu melhor. Citadel, cara. Eu não tô... Conseguindo levar a sério esse nome. Nossa, tem... Ok. Não sei se era pra ter esse... Ok que o Santos comentou ali sobre osso laranja, né? Mas... Não sei. É estranho ter isso na luta aqui do Papaius, né? Nada a ver. Tipo, só... É só a desnecessária mesmo. Ah, né? Tô, 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 tô. Ok. Ok. O meu cérebro tá bugando com esse bagulhinho de para, cara. Acho que eu vou dar uma curadinha. De leve aqui. Só pra ter certeza, né? Com esse bagulhinho de para nojento. Pra morrer é dois palitos, né? Tá, acho que agora eu ataco o final dele. Isso aqui também é pra mostrar pra vocês que não é só em fangames específicos que eu não gosto desse tipo de anda e para, né? O fato de ter essa mecânica do anda e para eu não gosto. Sério? Sério isso mesmo? Muito escroto, cara. É... Oi? Oi? Hã? Hã? É... Senhor? Ok, o efeito é legal na tela, mas... Senhor, não era pra você estar usando isso. É... Senhor? É... Com licença? Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Ok, eu não sei como eu fiquei vivo. Agora vai ter que curar mesmo. É... Papairo... É... Se você já tá fazendo isso, imagina o que o Sansa vai fazer, né? Seria um plot twist incrível se na rota genocida, na real, o Sansa fosse moleza. Formação Sigma aí, vocês aí, ó. Vocês todos aí, alfas, betas e sigmas. Chega! Pelo amor de Deus! Meu Deus, tá com a mãe também, cara. Tá pouco. Mais nada não! Finalmente. Foi uma boa luta. Valeu a pena ter vindo até aqui no final, hein? É, eu vou ter que quebrar a barreira de força. Ah, é que ele anda, ele não voa, né? Tá, deixa eu salvar aqui e é isso, né? Deixa eu falar aqui de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi interessante esse fangame aqui. Se não gostado, comenta aí, mano. O que vocês acharam? Se vocês acharam bom, assim, ou pular ou não. Porque... Sempre não vai agradar uns e vai agradar outros. É sempre, sempre. Então, eu realmente não sei. Porque eu já fiz... Ambos os testes, eu já fiz gameplay de duas horas. Lendo cada diálogo. As pessoas não assistem. Já vi pulando. Tudo. Todos os diálogos. As pessoas ficando com raiva. Já tentei um pouco de cada também. Enfim, eu não sei, eu não sei. Vamos ver. Esse aqui é um novo teste, né? É isso, gente. É isso. Eu fui. Eu fui. Eu fui.